E aí E aí E aí E aí E aí ela percebeu que a gente tá no dentista ela já tá dando xilique já E aí E aí E aí E aí Sério E aí A gente vai entrar aqui no prédio E aí quando der eu volto aqui falar com vocês Eu não sei quanto que é também Mamãe É que eu vou estar complicado Não tem nada não Quem não sabe que até 10 anos Não paga nada Tudo Gratuito a partir de 10 anos que você tem que ir Pra um particular pagar A Maria tá com um cariozinho Embaixo e daí por ser São quatro caries Eles fazem tipo Dormindo sabe Anestesiar Aí ela foi fazer O procedimento agora Só que por conta do covid eu não posso estar junto Não pude entrar Ela foi Mas eles são super atenciosos Deram um tablet pra ela assistir e tal Levaram ela no colo lá pra dentro Ela é Ela é Brabinha né Espero que ela fique boa Aí ela vai Dormir agora E assim estiver pronto Eles vão me ligar Eu tô aqui Na sala de espera Ela tá ali naquela portinha Acho que eu vou descer tomar um café Porque vai demorar um tempinho Eles vão me ligar Assim estiver pronto Ai meu coração Ai deu tudo certo Ai Cheguei em casa já Maria Isis Tá lá no quarto Resolveu deitar na cama dela Porque ela tá com Ela tá Bugadinha ainda Como que se diz? Tá meio grogue Por causa da anestesia Aí eu deixei ela lá na cama dela Ela pediu Queimar madeira Aí o Felipe Buscando Nescau chocolate Que acabou E pegar um sorvete Alguma coisa assim Porque é bom né Quando mexe no dente E Ela Olha É difícil não dizer Tipo Não carregar a culpa De não ter cuidado direito Do dentinho dela Sabe? Ela teve que fazer sete canal Sete tratamentos de canal No dente E Eles tem um procedimento Que tipo Fica praticamente O dente todo em aço Em ferro Eu não sei qual que é O material que eles usam Mas fica o dente Tipo todo Coberto assim Por aço Ela fez em oito dentes Isso Ou seja Toda a parte de trás Do dente dela Foi Tá coberto Desse jeito Depois Se ela colaborar Porque ela tá Num azedume Numa irritação Que meu Deus Eu mostro pra vocês Como que foi lá Eu cheguei Eles pediram pra chegar Às sete e meia Cheguei lá É Eu fui pra uma salinha No canto Eles Mediram a temperatura Minha Da Maria Isis É amor Alícia É Mediram a temperatura Minha e dela Fizeram algumas perguntas Relacionadas A covid O que foi? Você quer cereal também? Deixa eu dar cereal aqui pra criança Ela tá querendo Aí Era jejum Desde ontem Às oito E de água A partir de cinco horas da manhã Ela não podia beber água mais Então ela Tava em jejum total Até de água Ela Aí ela chegou lá Eu entrei com ela Depois dessas perguntas aí Do covid Tudo certinho E Fomos pra uma salinha Onde ela trocou a roupa Colocou uma Uma jaquete Aquela Roupa de hospital Não sei como que é o nome Aqueles chamam de jaquete Jaquete do hospital E Ela ficou brava aí já Porque ela não gosta de tirar a roupa dela Ela teve que tirar o brinco dela Porque ela é louca Apegada nos brincos dela Ela Já ficou mais brava ainda Aí a moça Tipo ela ainda não fala francês né Porque ela nunca foi pra uma garderie Então a moça falava com ela assim Tipo assim Eu vi que ela entendia uma boa parte Ela respondia Sim ou não Com a cabeça Foi até Engraçado Porque eu não sabia Que ela falava né Eu tipo Eu ensino ela Um pouco Algumas palavras Assim né Pra quando ela começou na garderie Ela já Na creche Ela já tem uma Familiaridade aí Com as palavras Aí ela Foi E daí A mulher me explicou Como que ia ser e tal Anteriormente Quando eu não tinha Essa história de covid Eu poderia ficar do lado dela Até ela dormir né Com anestesia Com cheirinho Mas agora não dá pra entrar no centro cirúrgico Então eu Ela A mulher pegou lá no colo Deu o tablet Pra ela E ela entrou Até aí tava ok Porque ela gosta bastante De desenho De assistir Então tá com o tablet Tá ok Aí eu não sei como foi lá dentro Mas ela me explicou Que tipo Ia fazer um furinho na mão Pra colocar soro E no soro já tem Açúcar e tal né Que Por ela tá em jejum Já ia suprir a fome Digamos assim dela E Quando ela ia acordar Se ela ia ficar sonolenta Provavelmente ia ter dor de garganta Talvez Febre Por causa da anestesia Ia ter um tubinho no nariz Pra ajudar a respirar E que talvez sangrasse Até agora tá tudo aqui Ela só tá com a marquinha no braço Até que ela tava com uma pulseirinha E um curativo aqui no braço Ela tava tão irritada Tipo Eles me ligaram Ah pode subir Que ela tá quase acordando Eu subi A mulher me chamou Ela tá dormindo ainda Daqui uma meia hora Quando ela acordar eu te chamo Aí eu fui Subi Fiquei lá aguardando Daí a mulher saiu na porta Venha, venha, venha Porque ela tá fachê Ela tá brava Aí dava pra ouvir o grito dela Brigando com todo mundo lá de fora Ela arrancou A pulseirinha Arrancou o curativo Gritou Fez um caos Ela é brava normalmente Então Vejei ela Acordando num lugar desconhecido Sem saber o que aconteceu Mas tá tudo bem Ela veio chorando Dá uns 15, 20 minutos aqui Lá do prédio até aqui em casa Ela veio chorando o caminho todo Dormiu aqui na chegada Aí acordou Logo que eu estacionei o carro Aí ficou chorando no colo do Felipe Bebeu uns 2 litros d'água Água, 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 água Aí eu perguntei se ela queria ir na cama dela Ela tá lá Deitadinha assistindo o desenho Mas no mais tá tudo ok Tipo, eu não consegui ver ainda como que ficou O que foi feito realmente no dentro dela Porque ela tá brava Ela não deixou Inclusive ela tá chorando E eu vou lá ver o que que ela quer Mas tá tudo bem Tá tudo certo Com saudade, eu acho Né? Tava saudade, mãe Só quer cor Só quer cor Mamãe, cor Mamãe, eu quero cor E fica se fazendo de difícil Fica se fazendo de difícil Agora é hora de tomar café da manhã 11 horas da manhã Porque eu fui lá com a Maria Não tomei café Agora o maridão fez Nossa, dá pra ver que a gente gosta bastante de comer pão com ovo, né? Já acho que é a terceira ou quarta vez que a gente come pão com ovo Mas é bom pão com ovo Eu vou comer Bom prático Pão prático Rápido Mão deitivo Também vou comer Dá-lhe pão com ovo Igual diz o Piazinho Malhou, comeu Malhou, comeu Malhou, comeu Malhou, comeu Malhou, comeu Depois tem que ir arrumar a bagunça Eu ia por nossa lá Só bagunça tem nessa casa. A gente é muito bagunceiro, pelo amor de Deus. Eu não. Não, tadinho. Sou bem organizadinho. Tadinho. Comer. O problema é que eu não malho, eu só como, só como, só como. Hashtag fica a dica. A gente comprou aquelas panelas, aquelas frigideiras da Gotham, que é a das marcas mais top, pra gente fritar o ovo com pouco óleo, pra não grudar. Passou o que, um mês? Nem um mês, né? Nem um mês. Já tava grudando tudo, uma porcaria. Virou uma porcaria. A gente pagou 40 dólares no... 40 dólares no par, né? Uma grandona e uma menor. No Costco. Ah, tá. No Costco. 49 dólares. Aí a Eliane foi esses dias no Ikea e comprou uma frigideira da Ikea, né? Comprei uma frigideira na Ikea. Tava lá em promoção. 9,99. Topzera, topzera. Eu taco na lava-louça, não gruda. Nossa, maravilhosa. Ó, o ovo fica fritinho, molinho, douradinho. Sem óleo, sem nada. É excelente. É muito boa. Vale a pena. Então, às vezes, o... O caro não compensa. É, quem tá em Quebec, compra a frigideira do Ikea. Do Ikea. Fechou, fechou, fica a dica. Para mais dicas de cozinha, siga o meu Instagram. Não, brincadeira. Procuro pessoas que gostem de dobrar roupa para uma amizade sincera, sem interesse, sem nada. Só amizade, sim. Tem alguém. Bora, dourar roupa para mim. O nenê já tá bem. Você gostou do seu dente? Ela tem dente de ferros agora. Né? Lida. Quer pão? Come pãozinho. Tá comendo já pãozinho? Tá bem. E foi bico? Paulo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo aí? Hein, Lili? Você quer ir para o supermercado? Um assunto aleatório aqui no meio do vídeo. Para quem não sabe, aqui no Canadá tem bastante aranha. Infelizmente. Eu tenho bastante medo de aranha. Mas tem uma coisa boa, né? Nenhuma delas é venenosa. Eu fui... Já perguntei já no hospital para uma enfermeira. Ela falou que não... Nenhuma tem veneno. Eu quero mostrar aqui para vocês. Tá aqui arrumando o quarto da bagunça. Como que fica a janela. Não sei se dá para ver bem. Mas olha o tamanho da teia. Esses dias atrás tinha uma gigante aqui. E... O lado bom é que, tipo... Todas as janelas têm grade. Tanto para... Para aranha como para mosca. E uma história engraçada. É, tem bastante mosca também. E eu acho que elas sobrevivem no inverno. Elas ficam congeladas e depois elas descongelam e continuam vivendo a vida. Porque elas sempre estão aí, né? Tipo, a partir do verão e primavera. Então, uma história engraçada. Eu tenho muito, muito medo de aranha. Muito medo de aranha. Odeio aranha. Mas, tipo assim, eu mato, entendeu? Eu vou lá. Tremendo a perna. Tipo, destroço ela. Para ter certeza que ela realmente morreu. Mas eu vou morrendo de medo. E eu lembro que quando a gente se mudou para o nosso segundo apartamento aqui. Não sei se era um apartamento um pouco mais velho ou sei lá. E... Na real é porque tinha essa gradezinha aqui. E um dos quartos ela era... Ela estava frouxa. Ou seja, a aranha entrava por ali. E parecia que a bendita aranha era inteligente. Porque era o Felipe sair de casa e aparecia uma aranha no corredor. Aí eu fiquei por uma semana. Todo santo dia. Ele saia para trabalhar. Trabalhava no segundo turno. Ele saia para trabalhar. Meio dia e pouco. Aparecia aranha no corredor. Às vezes eu estava andando. Ela descia assim. Teto. Eu estava no chão. E eu ia lá com toda a minha... Calma e paciência. E matava aranha. Mas teve um dia que eu estava no meu limite. Eu não aguentava mais ver a aranha. Eu não aguentava mais matar a aranha. Então apareceu uma aranha. Lá no corredor. Sorte que... Eu não tive coragem de ir matar. Aí eu fui lá. Peguei a Maria Isis no colo. Ela era bebezinha ainda. E ela só mamava no peito. Eu peguei ela. Subi no sofá. E fiquei ali no sofá. Até o Felipe voltar. Tipo 11 horas da noite. Porque eu não aguentava mais. Aí ele chegou. Eu chorava. 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 Porque eu não aguentava mais. Mataram ele. E aí ele foi. Chamou o proprietário. A mulher fez uma detetização ali. Tipo por fora. Ali na parte do apartamento. Que tinha bastante aranha. Tipo. Pra você ter ideia. Tinha um toldo assim. Na frente da entrada. E eu tinha medo de passar ali. Porque se eu olhava pra cima. Tinha umas aranhas desse tamanho. Assim sabe. Tipo. Era a bolona da aranha. E mais as pernas. Sabe. Nossa. Muito medo. Muito medo. E aqui. Tipo assim. Por ser uma casa nova. Eu tenho certeza que elas não vão entrar. E dependendo do lugar. Tipo. Nas outras casas que a gente morou. Elas não entravam. Mas o lado de fora da casa. Sempre tem. Às vezes você passa assim. Em algumas casas mais antigas. Você vê até a da aranha lá. Da rua. Sabe. Tipo. Tá tapado assim. Mas aqui. Eu tenho certeza que elas não vão entrar. Só fica ali. Aquela coisa linda. Né. Aquela teia. Bom que daqui a pouco já é ralão. E a decoração já tá feita. Né. Que tipo. É segundo andar. Eu não vou botar uma escada. Pra limpar a teia de aranha. Né. Deixa ali. Daqui a pouco neva. Congela tudo. Então é isso. Uma curiosidade. Tem bastante aranha. Você que é medrosa igual eu. Você tá segura dentro de casa. Tá. Só. E só. Só não. Não deixar a gradezinha aqui. A redinha aqui aberta. É. Pular de fora. Elas tão lá. Mas elas não. Não mordem. Não. Não são venenosas. Então. Só fica o medo mesmo da aranha. Não sei por que que a gente tem. Não sei por que a gente tem. Nãoватem. Obrigado.